É por piê, é janoblie, é janoblie, é fessalê, é fessalê, é fessalê, é fessalê Chiqui chica, chiqui chica, chiqui chica, chiqui chica Chiqui chica, chiqui chica, chiqui chica, chiqui chica Chiqui chica, chiqui chica Chiqui chica, chiqui chica Chiqui chica, chiqui chica, chiqui chica Chiquichica 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 Écoupilé 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 Chiquichica, 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 onde vem, Nino?